Fala, galera! Tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado. E agora eu estou com a questão de número 85 do Enem 2016, né? Essa prova aqui que eu estou fazendo é o caderno azul. Vamos lá! Os tensuativos são compostos capazes... Antes de eu continuar, se por acaso tiver muito ruimzinho de ler, né? A prova aqui, cara, na descrição do vídeo eu tenho as informações, mas vamos lá! Os tensuativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. Aí aqui no texto ele diz que a parte iônica dos tensuativos interage com substâncias polares e a parte lipofílica interage com as apolares. Caraca, é só gravar que começa a cachorrada latir, mano. Vamos lá! A estrutura orgânica de um tensuativo pode ser representada por... Aí está aqui a estrutura, né? Aí tem essa ponta aqui. Essa parte aqui seria a parte iônica, né? A gente já já vai continuar e tem a representação esquemática aqui. Enfim, ao adicionar um tensuativo sobre a água, suas moléculas formam um arranjo ordenado. Aí tem aqui as alternativas para a gente marcar em termos visuais aqui como é que vai ficar o esquema. E aí a gente vai voltar aqui para a questão... Para identificar qual é a parte iônica e qual é a parte lipofílica. Então, olha só. Aqui o aluno precisaria saber o seguinte. Essa parte aqui, essa cadeia carbônica aqui, seria justamente a parte lipofílica. E o que significa lipofílica? Esse fílica de vem filia, que significa afinidade. Então, teria afinidade com a parte apolar, né? Aqui o texto aqui, ele já diz, né, cara? Isso que eu estou falando aqui é mais para agregar valor. Mas o texto aqui já diz. Então, o aluno, ele precisaria saber que essa cadeia carbônica aqui longa é a parte que vai interagir com as substâncias apolares. E essa aqui é a parte iônica. Então, o aluno, ele ia identificar que aqui você tem uma carguinha negativa, né? A galera que já está meio ligada em química orgânica, deixa eu dar um bisu para vocês. Essa parte aqui, que está vendo um pontilhadinho aqui, é você, tipo assim, deixa eu só fazer aqui mais bonitinho aqui para a galera ver. Você tem um oxigênio, aí tem um outro oxigênio aqui. Isso aqui tem carga negativa, aí tem um pontilhado aqui. Isso aqui, galera, é por conta de uma parada chamada ressonância, tá? Quem já ouviu falar de ressonância, é por isso que está desse jeito pontilhadinho aqui. E aí, o que que acontece, galera? Nessa questão, bastava o aluno identificar que essa é a parte iônica. E essa parte iônica, ela fica evidente porque aqui tem uma carguinha negativa presente na estrutura, né? E aí, ele diz que a parte iônica interage com as substâncias polares. E aí, o aluno, ele ia ver o seguinte. Pô, eu estou adicionando o tensoativo sobre a água. O que que acontece? A água que tem essa estrutura aqui é uma substância polar. Ou seja, essa parte iônica, né? Que está representada por essa bolinha preta. Essa parte preta aqui do desenho. Deixa eu dar só um zoom aqui para vocês. Deixa eu só acertar aqui a parada. Ó, tá vendo como é que vai estar no desenho? Essa partezinha preta, ó, você tem um nível da água. Então, você entende que aqui é a água, né? Então, essa parte preta, né? Que é a parte iônica, tá vendo? Ó, é o que vai interagir com a água lá. A parte iônica, dois, tensoativos interagem com as substâncias polares. Então, porra, a água é polar. Então, você vai ter. Essa parte iônica, representada por essas bolinhas pretas, vai estar apontada para a água. E essa parte aqui da cauda de cadeia carbônica, né? Que é a parte lipofílica. Ela não vai estar interagindo. Porque a água não é uma substância polar. Então, você teria a letra C como alternativa possível, né? Então, o que vai rolar, galera? Bastava ver, ter uma leitura com calma. Que, logicamente, você ia se ligar. Pô, se a água é polar, né? Que é uma parada bem clichê aí para alunos que estão estudando para nível de vestibulares e tal. Então, a água é uma substância polar, né? Você tem a parte iônica, né? Como eu mostrei para vocês, identificou. A parte polar vai interagir com a polar. Então, por isso que você tem a parte iônica apontada para a água e a parte que é a polar do lado de fora, que não vai estar interagindo. Então, esse seria o desenho esquemático. Por exemplo, se você for olhar nos outros desenhos, vamos olhar aqui, por exemplo. A letra D, o que você tem? Você tem a água aqui em cima e você tem a cadeia carbônica em contato direto com a água, o que não faz sentido. Tá vendo? Então, a letra D não teria nenhum sentido. Enfim, aí na letra E, o que vai rolar? Na letra E, ele bota o nível da água aqui em cima, mas o aluno tem que ficar ligado que esse trecho que está fazendo assim, isso daqui é a parte esquemática aqui da molécula, né? Que não tem nada a ver. Pô, o nível da água agora virou a cadeia carbônica. Que doideira? Não faz nenhum sentido. Então, tipo assim, alguns alunos, talvez, por uma falta de atenção, poderiam marcar a letra E. Mas a letra E não pode, porque ele diz que o nível da água é justamente onde está aí a cadeia carbônica. Então, porra, não vai rolar. Não tem como. O nível da água está aqui embaixo, beleza? Justamente onde está interagindo aí com a parte iônica da molécula. Aí, se você for olhar a letra C, a letra B, desculpa, você tem o nível da água interagindo com a cadeia carbônica e não com a parte iônica, que é a polar, tá ligado? Então, a letra B não pode ser. E a letra A, de novo, ela comete o erro parecido com a letra B, entendeu? Então, só mudou aí... Desculpa. Ela comete o erro e ela diz que o nível da água está aqui em cima, mas só que a água vai estar interagindo com a parte apolar do tenso ativo. Então, não tem como. Então, por isso que a letra C seria a alternativa correta dessa questão, né? Vale aquela máxima de química que é semelhante, dissolve semelhante, ou semelhante interage com semelhante. E o que vai acontecer, galera? Eu estou colocando... Na verdade, passaram alguns cards com algumas recomendações aí de aulas para vocês assistirem. E eu espero que esse gabarito possa ter lhe ajudado. Beleza, galera? Então, a letra C é a alternativa correta. Espero que esse trabalho possa ter lhe ajudado. Um abraço e até o próximo vídeo. Não deixe de ver aí mais resoluções do Enem. Fui! Fui! Fui!